Eu vou conversar agora com Flávio Dutra. Flávio Dutra é pesquisador da APTA, um instituto muito importante de pesquisa aqui no nosso país. E o Dutra vem fazendo um trabalho já há alguns anos, muito interessante, e para muitos pecuaristas que adotaram essa tecnologia, os resultados são excelentes. É o chamado boi 777. Dutra, o que é o boi 777? Bem, nós pegamos um animal nas diferentes etapas da vida dele e dividimos esse animal. Aí a coisa mais simples que a gente tem que pensar para o pecuarista é falar uma linguagem comum para todo mundo. O que é um bezerro bom? É um bezerro que pesa 200 quilos, 220 quilos, está na média das sete arrumas. Tem muita gente desmamando bezerro com 240, 250, 280. Essa turma está muito acima da média. O problema é que tem muita gente que desmama esse bezerro lá com 150, 160, 170 quilos. Esse bezerro, esse bezerro, tranquilamente ele fica um ano ou mais na fazenda daquele outro que já desmamou melhor. Então assim, esse é o princípio, é a base. A base do sistema de produção está na qualidade do bezerro que você vai recriar depois. Então assim, a gente tem que falar que se envolve genética e se envolve nutrição da mãe. Então você tem que saber escolher o tipo de sêmen ou de touro que você vai utilizar. Essas são informações cruciais. Dever de casa feito, vem a recria. O problema da recria é que é uma recria normalmente longa. Em geral, essa recria demora 18 meses, 24 meses. No sistema do 777, o que a gente fez? A gente trouxe essa recria para um ano. Então agora a gente está fazendo até um pouco mais. Nós estamos antecipando a recria para oito meses. Então se eu desmamei um bezerro com sete ou oito meses e faço uma recria com 12 meses, ele vai iniciar a terminação com 20 meses de idade. Esse animal mais jovem, ele é mais eficiente. A gente tem que ir hoje, o custo da produção está muito alto. E a essência desse sistema, de cria e recria, feita a pasto. O segredo da fazenda está na eficiência de manejo das pastagens. E aí o pecuarista erra demais. Então assim, dever de casa bem feito. Aqui no Goiás, como a gente fala, tem um amigo que faz um trabalho bem feito, muito bem feito. Dever de casa, que ele criou o chamado Fuxico, que você conhece. O que é? Eu estabeleço as alturas, altura de entrada e altura de saída. É o prato de salada que o meu boi vai comer. Quanto melhor for esse prato de salada que ele estiver comendo, ou seja, o extrato de pasto que ele está comendo, mais ele vai desempenhar. E num cenário igual nós estamos vivendo, da rouba, do jeito que está, nós temos que preconizar produção a pasto, com a eficiência de colheita de pasto. E aí a gente usa a estratégia de suplementação para dar uma pitada a mais, ou seja, aquilo que o pasto não está fornecendo, a gente fornece via coxo. Quando a gente faz essas duas etapas bem feitas, aquela última etapa da terminação, que é uma etapa mais difícil, ela se torna mais fácil. Então, ou seja, é um efeito cascata. Faz a primeira etapa bem feita, faz a segunda etapa bem feita e, consequentemente, faz a outra etapa bem feita. E isso dá o quê? Permite-se abater um boi com 21 arrobas em até dois anos de idade. Atende os mercados, China e etc. E faz também uma coisa que a gente gosta, com a carne de melhor qualidade. Obviamente que esse ano nós estamos passando por um cenário caótico. A rouba caiu demais da conta. Agora, antes da gente começar a discutir sobre por quanto a gente vai vender o nosso boi, uma coisa extremamente importante, Toninho, é saber quanto custa para produzir. A hora que a gente entra para dentro das fazendas e começa a falar de custo de produção, a maioria dos pecuaristas brasileiros não sabe quanto custa aquela rouba que ele está produzindo. Então, ele não pode achar que ele está vendendo por 200, ou ele vai vender por 250, ou ele vai vender por 300. Esse é o fim da linha. Eu tenho que fazer uma gestão de produção e de custo de produção dentro da minha fazenda. Porque aí eu tomo medidas corretivas na hora certa. As tecnologias que a gente gera como pesquisador estão aí. Basta o pecuarista saber usá-las porque elas funcionam. E você sabe por que elas funcionam? Porque hoje a gente já tem um monte de pecuaristas que adotam esse sistema 777 e que estão com as suas eficiências tanto produtivas, aliada à eficiência econômica. As duas têm que estar andando junto. E de maneira geral isso não é observado, né? De maneira geral. É que parece o seguinte, né? O gado, a gente tem tanta paixão pelo gado, a gente fica olhando para ele com muita paixão. Então, assim, é óbvio que a gente tem que olhar para as coisas que a gente trabalha, que a gente gosta. Mas eu tenho que ficar atento aos números. O que mais importa hoje é um diagnóstico, são os números. Nós aqui já estamos ficando de cabelo branco, né? Ficando, não estou falando que estamos. E o que a gente faz hoje cada vez mais? Os nossos diagnósticos, tá? Então, assim, a gente tem que levar o que a gente faz conosco para dentro da fazenda. Fazer check-ups, tá? Isso é importante conhecer. Quanto mais eu conhecer da minha fazenda, mais eu tenho poder de tomar uma decisão melhor. Essa crise vai ajudar a pecuária? Eu acho que vai dar uma sacudida nas coisas. É o seguinte, toda vez que a gente está com a botina mais apertada, a gente arranca a botina do pé e vai descobrir se tem alguma coisa. Se tem uma pedra, se tem um prego lá dentro dela, para a gente poder dar uma consertada. Porque não dá para andar com a sabutina do jeito que ela está. Então, o que está acontecendo? O pecuarista vai ter que olhar mais para dentro da fazenda. E o segredo da fazenda, o melhor capital que você tem na sua fazenda, não são os seus bois, são os seus pastos. Melhor maneira de pasto. Ah, eu tenho um pasto grande. Divide esse pasto. Começa a rotacionar melhor. Ou seja, feijão com arroz. Nós estamos vivendo um momento de trabalhar com um bom prato de feijão com arroz. Eu acho que isso está acontecendo. Eu tive a oportunidade de viajar para vários estados agora, esse ano. A crise é verdadeira. Mas eu tive a oportunidade de visitar fazendas que fizeram o dever de casa bem feito, estão ganhando dinheiro, mesmo no cenário de arroba do jeito que está. Então, o problema não é o preço da arroba? O problema não é o preço da arroba. Obviamente que o preço da arroba ajuda, claro. Entendeu? Mas aquela história é o seguinte. As margens da atividade pecuária não é diferente, por exemplo, na margem do cara que é dono do posto de gasolina, do cara que é dono do hotel, do cara que é dono da lanchonete. O que o cara da lanchonete e do posto de gasolina tem que fazer para poder melhorar o sistema de produção dele, lá da lanchonete e do posto de gasolina? Produzir mais, vender mais, com mais eficiência, ter melhor relacionamento, no caso, lá da lanchonete e do posto de gasolina, com o cliente. E nós que estamos para dentro da fazenda? O que nós estamos fazendo? Ou seja, eu acho que é importante ir nos sindicatos de produtores, conversar, trocar experiências do que você está fazendo de melhor. Porque não adianta eu ficar ali chorando que a arroba está ruim, que a culpa é do fulano, que a culpa é do Beltrano, porque enquanto eu estiver colocando a culpa nos outros, eu estou gastando energia que eu deveria pegar essa energia e jogar lá para dentro da minha fazenda e procurar a solução. Eu garanto para você que a solução existe. Quando a gente visita, por exemplo, sistemas de produção nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade várias vezes para lá, toda vez chegava no confinamento, e esse boi hoje vai dar um prejuízo médio de 100 dólares. Mas por que você continua? Esse ano eu estou tomando prejuízo. E o que eu ganhei no ano passado? E o que eu estou planejando para ganhar no ano que vem? É uma média de vários anos. A gente tem que saber fazer isso e fazer gestão. Essa é a palavra mágica, gestão.